Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde em Pauta. Neste mês, a campanha Dezembro Vermelho ganha destaque. O objetivo é conscientizar sobre a prevenção ao vírus da imunodeficiência humana, o HIV, e a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Por isso, hoje nós vamos bater um papo com a Marisa Marques Monteiro. Ela é enfermeira responsável pelo ambulatório HIV AIDS do Serviço Especial de Saúde de Ararapara, o César. Olá, Marisa, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada a vocês pelo convite. É muito importante estarmos aqui conversando sobre a questão de transmissão do vírus HIV no município de Araraquara e ações de promoção e prevenção. Há quase 40 anos, o Brasil conhecia a AIDS, doença que se manifesta após a infecção pelo vírus HIV. Com o primeiro caso registrado ainda na década de 80, o vírus se popularizou como uma doença relacionada a grupos de risco. Existiu uma associação entre o HIV e homossexuais, homofílicos, profissionais do sexo e usuários de heroína injetável. Porém, com o avanço das pesquisas, pode-se concluir que a infecção não é exclusividade entre grupos. Pelo contrário, todas as pessoas podem contrair HIV AIDS, desde que adotem comportamento de risco. Marisa, quais são os comportamentos que são considerados de risco para a infecção HIV AIDS? Os comportamentos de risco atuais são multiplicidade de parceiros sexuais, o não uso do preservativo regular em todas as relações sexuais, o uso de drogas injetáveis ainda continua, a transmissão vertical, que é a transmissão de uma gestante para o seu conceito, o aleitamento matérico e a gente pode dizer, considerar o risco acrescido. São situações em que os indivíduos, pelo uso de drogas ou bebida alcoólica em excesso, perdem a crítica e se expõem ao risco sexual. Nas últimas duas décadas, as campanhas de prevenção e de combate ao preconceito em relação ao HIV foram intensificadas. Porém, de acordo com dados divulgados pelo Programa Conjunto da ONU para HIV AIDS, a ONU AIDS, o Brasil registrou aumento de 21% de casos entre 2010 e 2018. Marisa, esse crescimento também pode ser notado aqui em Araraquara? A gente tem observado, sim, o crescimento de cotadores de HIV em nosso município. Hoje não se conhece mais a doença AIDS. O que nós enxergávamos antigamente, hoje não existe. É mais difícil encontrar pessoas doentes que sim pessoas infectadas. Então, eu não consigo. A população mais jovem, ela não sabe o que é AIDS. Ela não enxerga as limitações, as complicações, as infecções, as infecções oportunistas decorrentes dessa infecção tão importante. O maior crescimento do número de infecções é nessa faixa etária dos mais jovens? Sim. Nós temos um número bastante importante dos infectados na faixa etária de 15 a 39 anos. Não que não tenhamos em outras faixas, mas, predominantemente, na faixa etária da população jovem, população mais prevalente na população masculina, né? E temos, se nós formos avaliar o risco hierarquizado, como chamamos, quem mais se infecta do HIV, a gente pode dizer que nos últimos dois anos, nós temos ali no Parapá, tanto a população, o HSH, que é homem que faz sexo com homem, e como a população heterossexual. Estão, assim, bastante equilibrados, né? Na população heterossexual, mas, previamente, na população masculina, tá? Então, é muito importante isso. Marisa, e quando a gente fala em rede de atendimento em Araracara, como que ela funciona? Existe uma parceria entre o SESI e outras unidades de saúde? Sem dúvida. Para que a gente possa dar uma cobertura, né? Procurar chegar próximo aquilo que é o ideal, nós temos que ter parceria. A gente tem uma rede imensa de intervenção junto à população, e essa rede era composta por todas as unidades básicas de saúde, os PSFs, todos eles estão capacitados para o teste rápido, a oferta do teste rápido à população em geral. Nós temos o centro de testagem e aconselhamento, que tem atividades específicas no diagnóstico precoce, na intervenção junto às populações mais vulneráveis. Nós temos o SAI, que é o CESA, que também, além de testar em populações específicas, nós acompanhamos toda a população, cujo resultado seja positivo para a IB, entre outros ISPs. Nós temos parcerias do CESA com a maternidade, do CESA com a UPA Central, e o CESA com a Santa Casa, nas seguintes atividades. Na porta de entrada, né, para risco biológico, que são acidentes perforocortantes, o CESA tem parceria com a UPA 2, porque são situações emergenciais, que nós temos um tempo máximo de 72 horas para intervir, então temos que ter 24 horas de atendimento. Então, garantimos o atendimento ao risco biológico no município de Araraquara, nessa parceria, CESA e UPA Central. Com relação à violência sexual, nós temos a parceria do CESA com a Bota de Leite, para todas as mulheres, independente da faixa etária, expostas à violência sexual. E temos a Santa Casa, né, que é a parceria do CESA com o atendimento à exposição sexual não violenta, tá? Então, nós temos várias atividades, todas elas com o intuito de interromper, de, primeiro, prevenir a infecção ou interromper o processo, caso já tenha sido iniciado. Então, a nossa parceria, ela é intensa, cotidiana, 24 horas por dia. Bacana, Marisa. Os inúmeros avanços na medicina propiciaram um tratamento melhor e mais seguro para HIV AIDS. Como que foi a evolução do diagnóstico, do tratamento e da prevenção da doença no Brasil? O que é que mudou nesses últimos 40 anos? Bom, historicamente, quando essa doença apareceu, ninguém sabia nada, ninguém sabia do que se tratava. Os profissionais de saúde não eram preparados para isso e houve, então, um trabalho intenso, ardoroso, com o intuito de instrumentalizar profissionais de saúde, primeiro, de instituir um protocolo, né, em que todos pudessem se embasar e todos esses profissionais foram, então, capacitados para isso. Formou-se, então, uma rede de profissionais capacitados, imbuídos com esse diagnóstico que é extremamente delicado, né, cheio de, envolvido pelo conceito, estigma, enfim, uma coisa que se perpetua. E o que mudou, então? Mudou o quê? Nós, hoje, temos testes rápidos para diagnóstico precoce, capacitação precoce. Temos profissionais capacitados para isso. Temos, em torno de 23 drogas antirretrovirais, com o intuito de cobrir todas as necessidades, especificidades de diagnóstico de cada paciente. Temos exames laboratoriais importantíssimos ofertados pela rede. Então, o Sulto hoje propicia uma assistência integral, né, a todo paciente, desde a capacitação diagnóstica até o seu tratamento. Tudo isso através da rede do SUS. O que mudou muito é a meta 90-90-90, né, que, a partir de 2017, antes ela propôs essa meta, que é você captar 90% dos exportadores de HRT. Depois desses captados, tratar 90% deles. e dos 90% tratados, o que é fundamental que você tenha uma supressão viral, que é a condição ideal, hoje, né, para todo paciente portador de HIV, que toma antirretroviral, que faz o seu acompanhamento regular e que tem uma carga viral indetectável. Esse é o melhor resultado que nós podemos esperar para o momento. Marisa, você falou em identificar 90% dos infectados com HIV. Em 2019, o Ministério da Saúde alertou que 135 mil brasileiros convivem com o vírus HIV e não sabem. Por que que esse é um número tão alto e quais são os riscos desse desconhecimento por parte da população? Então, assim, a captação precoce, ela é fundamental, né, para que a gente faça, então, esse diagnóstico, trate e dê a supressão viral. Por que que essas pessoas não procuram as unidades de saúde? Então, as pessoas precisam se sentir vulneráveis, precisam sentir que a doença, que a infecção do HIV, ela não está ao lado, ela está aqui conosco, né, e é uma dificuldade que o indivíduo tem a aceitar, né, suas práticas de risco. Então, quando a gente está falando de HIV, eu estou falando de um diagnóstico cheio de preconceitos, estigmatizado e que as pessoas não querem se expor. E o medo, né, o medo de ser infectado pelo HIV. Então, isso é, assim, entendo eu, né, que seja um dos empecilhos para que eu, para que as pessoas caturem as unidades de saúde, os centros de testagem, para que façam o diagnóstico. O que nós observamos um pouco neste ano são alguns diagnósticos tardios. Ou seja, a pessoa faz o diagnóstico, já numa fase em que ela tem doença, alguma infecção oportunista importante, casos internados, que estão investigando outras causas e que acabam fazendo o diagnóstico do HIV. Então, assim, a não procura, provavelmente, né, é por conta do preconceito do próprio indivíduo com relação ao HIV, o estigma, né, já vista que hoje a gente não tem movimentos sociais relacionados ao HIV, porque ninguém quer se expor. Diante do cenário atual, quais são as perspectivas para o futuro? Nós caminhamos para o dia em que teremos a cura para AIDS? É o que nós esperamos todos. Eu sempre falo com meus pacientes, né, quem viver, verá. Então, a adesão ao tratamento é fundamental, para que todos os portadores do HIV possam estar em uma situação confortável, eu diria, de, como fala, uma relação de amizade, de amor e convívio do HIV, fazendo o seu tratamento sempre, não abandonando, porque é isso que lhe dá a oportunidade de manter uma carga viral indetectável ou supressão viral, né, tecnicamente falando, e que lhe dê a oportunidade de viver o suficiente para verificar as coisas futuras. É o que todos nós esperamos, né? Então, essa é... Todos nós temos essa esperança de ter cura. Não podemos perder. HIV é uma doença nova, né? E estamos aí. Essa é a nossa mensagem para todos os portadores do HIV, porque a adesão ao tratamento e acompanhamento não é fácil, mas é necessário, né, e a toda a população em geral que se cuide, por quê? A não-infecção é o que nós queremos, é a nossa busca. A redução da transmissão do HIV. Entendi, Marisa. Obrigada pela sua participação e obrigada a você que está em casa e que nos acompanhou hoje. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Falar sobre HIV e AIDS é uma forma de combater o medo, o preconceito e o estigma com o vírus e com a doença. Hoje, o Saúde em Pauta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. e até a próxima.